Tipo assim, tem uma pausinha Daí, ele já manda o refrão do outro cara É muito louco, é tipo, é tipo Chá, bula de uma blande Só pra não esquecer dessa tua Bande gigante, eu tô fumando Chá, boda da água Pula no meu lado e dentro No voo saindo com tua premium Ainda compro coisas importadas Mesmo quando ela bateu nozinho A nego ela vazou, mas ela volta Quando eu te pedir, te dou uma voltinha Eu tô namorado, é mó buraco Confesso, eu te vi, você nega, eu disse que tu gosta Salve, gostei Salve, bem grande pro mano do Rio Mas sigo o beat, cê não vai me ver O KB, vinha, só mexe com o pé 24K na rua, vida rec Mas saio na noite pra cá, Big Mac Eu sou gordinho, bicho, amigo do ex Novo atitude, não tô me check Não é o medo desses verme, é o moleque Quem se interna é dentro do quadro Tá na exposição pra qualquer coisa Aprendendo de tudo e revendo alguns fotos Eles sabem que o cara é louco Que a chance é de um em um milhão Mas não desanime, só rega a cabeça Porque seu destino tá no teu coração Essa daqui eu escrevo e deitava na rede Pensando em todos aqueles que vacilaram comigo Eu juro que eu faltaria cada um Mano, nenhum deles ia fechar comigo Foda-se sua droga e sua grana Quero viver minha vida paisana Dinheiro tem isso, atrás essa dama Enche a mão no nego e abraça pro calão Deixa eu morar na tua bunda, nega Todo dia eu faço um lau Todo dia que eu acordo é uma nova surpresa Meio surreal Joga esse fogão na mesa Piso de alguém nego, tá tudo normal Piso de sua amiga, tá se errada Dê pra ela o meu tratamento pago Tipo uma baleta Deve ser com a busteta Tipo uma baleta Deve ser com você Tipo uma baleta